Toda minha mãe, não me deixou ver o meu pai Não deixa Deus trabalhar, na minha vida ele não sai Problema sai, 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 sai Problema sai, 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 sai Problema sai, 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 sai Me pedimos que já temos A tropa quer ser abençoada, mas nunca rezar É por isso que sofremos, Deus Gosta quando a tropa reza, gosta quando a tropa reza Deus nunca foi mal, só gosta quando a tropa reza Gosta quando a tropa reza Deus nunca disse não, só gosta quando a tropa reza Gosta quando a tropa reza Saber tipo comer em casa não tem bom Uh, 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 me mordando o cão Fica ligado Fazer tatuagem, mandar o lixo ao pai É uma moita e sembra, me fala, não vai Você tá perturbada, chama a moita e sai Saí da favela, passando Dubai Eu queria ir no Brasil, conheço o Neymar Namora com branca, mas nunca lhe amar Fazer amor com ela, até lembrar